Vamos falar desse vídeo sobre falta de vontade e o retorno às corridas. Quando é que foi a última vez que você deixou de correr por falta de vontade? Os meus treinos, a maioria são uns treinos meditativos, contemplativos, né? Eu não tenho assim grandes objetivos de ritmo, é mais passeando, só tenho um objetivo de tempo, de quilômetro às vezes. E daí você pensa em muita coisa. Correr ajuda você a resolver vários problemas da sua vida e a criar vários outros. Nesse caso eu falo correndo, mas pode ser tipo qualquer exercício que você faça. Mas aqui no caso específico é o correr, é quase como se fosse uma terapia. Às vezes tão bom quanto, às vezes melhor, mas assim, se você tiver oportunidade, faça terapia. Terapia é muito legal de fazer, eu recomendo. Mas a corrida tem o que de terapia, né? Você tá lá correndo, pensando nas coisas e eu fiquei pensando nisso aí. Pensando nos retornos, quando a gente para por causa de lesão, quando a gente não corre por falta de vontade. E me veio essa pergunta do começo do vídeo. Quando foi a última vez que eu tinha ficado sem correr por vontade própria, sabe? Por falta de vontade. E aí fui vasculhando o meu cérebro, volta, 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 volta. Fui fazendo ali a retrospectiva e cheguei em junho, julho de 2014. Um pouco depois ali do meio do ano, em julho de 2014, eu tava meio desanimado da corrida. O próprio ano de 2014, na verdade, ele não começou assim muito bem. Eu fazia os treinos, corria, mas não tinha assim grandes objetivos. Fiz uma meia em março, que foi mais pra completar. Aí depois tentei treinar um pouco a de junho, que era a meia de Floripa, não saiu legal. Aí passou junho, veio julho, tava o inverno, um pouco frio, tinha um pouco de Copa do Mundo, um pouco de problemas pessoais. E daí foi assim, não foi dando vontade de sair pra correr. Eu tava bem desanimado, assim, sem o objetivo, então eu virei realmente um corredor de fim de semana. De segunda a sexta, eu não saía pra correr, porque tinha o trabalho também, daí eu não conseguia encaixar, não ia de manhã, final de tarde tava frio, tinha outras coisas. Eu ia sábado e domingo, porque sábado e domingo não tinha trabalho, não tinha mais nada, podia acordar meio que qualquer hora e ia. Mas o mês de julho todo, eu tô olhando aqui na minha planilha, foi assim. Segunda a sexta, nada. Absolutamente nada de treino. Sábado e domingo, fazia ali alguma coisinha. Tipo, fazia uns 40, 50 minutos. Às vezes, nem que o sábado e domingo eu ia, eu ia numa segunda ali e tal. Ficou bem ruim esse mês. E daí, como é que foi pra sair disso? Eu coloquei alguns objetivos, algumas metas. Geralmente, eu consigo sair pra correr, assim, normalmente, pelo prazer de correr, apenas me movimentar. Mas naquele 2014, aquele segundo semestre, eu precisei colocar umas pequenas metas, tipo 10km na Maratona Santa Catarina, 10km da Truck Field, umas provinhas que foram aparecendo. Aí, fui conseguindo correr, fazendo os treinos, fiz uns tempos legais, consegui correr ali 10 sobre 50, saía 47, 49 e coloquei lá, em novembro, uma meia maratona. Mas aí, então, ó, trazendo em retrospectiva, fiz toda essa conversa pra dizer que em 2014 foi o ano que eu não consegui correr direito. Tipo, primeiro semestre, ali, julho, foi sem vontade nenhuma, eu não saía pra correr. Depois teve mesmo no final de 2014, teve 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Esses anos todos, quando eu parei de correr, foi por causa de alguma lesão, alguma dor. Ou a dor me fazia parar, ou eu parava por conta própria, porque eu sabia que dando um descanso ali, um repouso ia melhorar. E eu sei que, às vezes, é difícil você dizer, ah, você tem que sair pra correr porque o exercício faz bem e tal. Realmente faz bem. Só que, às vezes, você não tá motivado nem pra isso. Mas é importante. Hoje eu vejo isso, eu sei que é difícil, mas se você conseguir sair, fazer o exercício que você quiser, atividade física que lhe for mais conveniente. Se você conseguir fazer meia hora, meu Deus do céu, é uma maravilha, você vai tudo melhorar. O problema, às vezes, é a gente conseguir dar esse primeiro passo e sair, né? Então, uma dica que pode ser, de repente, se você tá muito, muito sem vontade, são colocar pequenas metas. Na época, tinha provas, né? Agora não tem, você pode colocar uma meta de quilometragem, ou uma prova virtual, enfim. Isso, às vezes, nos motiva a sair de casa, né? A fazer o exercício. Comenta aí qual é que foi a última vez, né? Respondendo a pergunta lá do começo do vídeo. Qual a última vez que você deixou de correr por falta de vontade? Não foi de lesão, não foi nada. Foi falta de vontade. Simplesmente você não tinha a mínima vontade. Escreve aí, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. Nos siga nas redes sociais e escute o podcast do Puro Falar em Correr. Fico por aqui, um grande abraço pra vocês e tchau!